Passado, vai ser difícil e temos que acordar cedo porque nós já temos um jogo às duas da tarde. A Mitchell, Talbot, Cambage, back australiano. O Brasil vem com a Pathy, vem com a Tainá, vem com a Damires, a Débora. Lembram a nossa bandeira, que seja um grande jogo da nossa seleção. Bola pro alto, começam as emoções do decisivo Brasil e Austrália valendo vaga nos Jogos Olímpicos de Tóquio. Primeira posse de bola da seleção brasileira com a armadora Débora. Lá vem batendo pra cima na marcação da Leilani. Mitchell, Damires, pra o primeiro tiro de três, a bola bate no aro. Rebote australiano. Já se mandando Beck Allen, mais uma das estrelas da WNBA e joga no New York Liberty. Arremesso curto, zeradas as duas seleções até aqui. Um ataque pra cada lado, ninguém converteu. Então o Brasil tem Débora mais à frente. Damires recebendo no perímetro. Pathy, você vê que o Brasil já roda a bola mais rápida, né? De maneira mais rápida, tentando escapar da marcação. Eric embaixo da cesta e os primeiros dois pontos. E esse tem que ser o jogo do Brasil mesmo, mexer bastante essa bola. Porque a Austrália chega já decidindo, ela não fica cantando muita jogada, não. Steph Talbot ali com Leilani Mitchell na assistência, buscando a participação de Kyla George. A falta marcada em cima da Cambage. Damires nela. Foi uma boa rotação do Brasil ali. A Damires chegou um pouquinho atrasada nessa bola. Se ela chega antes, ela acabaria essa falta de ataque, ela tava em movimento. E o ataque do Brasil tentando acionar a Erika contra a Cambridge, depois do pick and roll. É uma estratégia importante. Vamos ver se funciona durante toda a partida. Movimentação da Mitchell, armadura australiana. Cambridge liberada. Arremessa, mas de novo desperdiça o time australiano. Bom que por enquanto, né? Favorável pro Brasil os ataques. A Tainá foi deslocada. Mas a arbitragem tá dando posse de bola para a Austrália. Ela pisou fora. Foi. Antes do contato. Por isso a bola volta pra Austrália. Tá buscando aí nos seus primeiros dois pontos. Mitchell lidera a Austrália em assistências. Cinco por partida até aqui. Movimentação da Beck Allen. Outra vez com o Mitchell. Você vê que a Erika tá grudada na Cambage. Cambage faz a parede. Erika dá um tapa na bola. Roubo então da pivô brasileira. É pra matar agora, hein? Débora sozinha. Vem com o auxílio da tabela. Dá mires no rebote. Falta para o Brasil. Num jogo decisivo como esse, é muito importante o que tá acontecendo. O Brasil entrar e começar bem o jogo, né? Já é a segunda bola que a Cambridge é acionada. Não consegue pontuar. Isso é um bom sinal pra defesa brasileira. E o Brasil com personalidade, né? Puxando contra-ataque, jogando com personalidade. Por mais que a Tainá tenha errado aquela penetração pisada na linha. Gostei desse início de jogo do Brasil. E você vê que a Mitchell, ela busca muito a Cambage no ataque, né? Ela arma o jogo e buscando sempre ela. E hoje é muito importante que a Damile jogue bem. E a Damile já começou bem concentrada, buscando o jogo. Isso é muito importante. Não deve desistir desses arremessinhos dela de três pontos, porque ela também é muito boa no arremesso de três. Brasil até aqui, 4 a 0, já preocupando a Sandra N. Brondello, né? Sandy Brondello para os íntimos. Zerada a equipe australiana. Cambage movimentou com a Talbot. Cambage tenta ser rápida. A equipe da Austrália nessa movimentação de bola e sai os primeiros dois pontos. Leiland Mitchell. 4 a 2 Brasil é jogo de alto nível. Tudo precisa dar certo. Tudo precisa funcionar. Seleção tem que ser praticamente impecável. Pate no deslocamento. Lá embaixo para a Erika de novo. Funcionando muito bem nesse papel. Ela bate para cima da Cambage. Gira. Tenta uma bandeja. Cambage a impediu de forma brilhante agora. Sem a falta. Mitchell vai tentar um tiro de três. O arremesso é certeiro nas mãos de Steph Talbot. Passa à frente a Austrália pela primeira vez no jogo. Primeira bola de três caindo. Steph Talbot. Essa bola da Erika entrando, ela é favorável ao Brasil. Mas na hora que ela tiver um contra um com a Cambage, não vale a pena ela jogar esse um contra um. Porque é muito difícil dela levar vantagem. Olha lá, mais uma vez. Vai tentar, né? No mano a mano, no um contra um. Gira, escapa e recebe a falta da Cambage. Mas talvez um ponto importante, Otêncio. Ela não ouviu o Marcelinho. E foi lá e deu certo. E o que eu ia dizer, talvez um ponto importante, que ela pode tirar do prumo, ela pode tirar da zona de conforto, talvez, a Cambage, né? Ela vai incomodar a jogadora australiana, né? Sim, uma das alternativas que você tem quando tem uma jogadora muito dominante do outro lado, é atacá-la na defesa. Tentar que ela seja sobrecarregada com falta. A questão aí é você entender, dentro dessa estratégia, se você vai levar vantagem. Porque se você tenta uma, duas, três, quatro vezes e não consegue, o fator psicológico fica favorável a ela, né? Então, é um jogo de xadrez, né? A gente sempre fala isso em jogo de basquete, mas a estratégia é muito importante. A minha preocupação era o início do Brasil. Como é que o Brasil ia iniciar essa partida? Mesmo psicologicamente, equilibrado. A equipe começou bem. Gostei da atitude do Brasil no início. Personalidade. Cambage batendo bola pra cima da defesa. Usa a tabela e converte. Primeiros dois pontos da estrela. Liz Cambage. Bate no peito, você vê, ela tá incomodada. Ela tá incomodada. Não adianta. E é jogo tenso, né? Uma trombada aqui na Damiris. Os dois pontos iniciais da Cambage. E ela sai ali, né? Desabafando. Se a Damiris cai pra trás nessa bola, Talvez ela teria cavado uma falda de ataque. É que ela já tinha tentado anteriormente, né? E ela tava um pouquinho em movimento. Deu azar ali que o cotovelo na hora, na descida, acabou pegando no rosto dela. Não pode deixar ela entrar no jogo no ataque. Que ela vai ficar, vai se sentir incomodada. Linda a finta da Damiris. Veio pra dentro. Acionava a Erika. Marcação já pesada pra cima da pivô brasileira. Kyla George. Já com Mitchell. E fora do lance, tem uma falta da Damiris na Cambage. Segundo a falta da Damiris, já preocupa o Brasil. Esse mismatch, essa volta defensiva, quando não tá a Erika com ela, a gente tá vendo o replay da falta aí, é complicado, porque nenhuma outra jogadora brasileira vai conseguir marcar a Cambage embaixo da cesta. Então, a Damiris acabou fazendo a falta. Não precisava ter feito, né? Ainda mais sendo a segunda dela. Bola presa. Bola presa. Dobrou a marcação pra cima da Cambage. 2 e 3 de altura. Mas é uma jogadora muito ágil. Já foi eleita a caloura do ano. Selecionada quatro vezes pro All-Star Game da WNBA. Uma jogadoraça, né? É, mas a defesa em cima dela tá sendo boa, porque ela é uma grande jogadora. A Déboninha agora foi por baixo, tentou roubar essa bola dela. É isso que tem que fazer. Pegou a bola, tem que fazer duas nela. Posse pra Austrália. Leiland Mitchell. Rapidinho aqui com a Talbot. Outra vez na Mitchell. Brasil aperta a marcação e há falta agora da Erika em cima da Cambage. Mais uma falta em cima da Cambage. Dessa vez Erika. Primeira falta dela no jogo. Não pode deixar tomar a frente pra receber essa bola. Exatamente. Essa foi a defesa do Brasil, tá muito boa. Só tomar cuidado quando ela toma a frente, porque depois que ela tomou a frente, fica difícil de marcar, porque ela é muito grande. E ela dá a Mitchell, Mitchell pra esse arremesso. De fora, mais uma bola precisa de três pontos. Rebecca Allen. E a Austrália abre quatro, faz dez a seis, restando seis minutos e quinze. E essa é chutadora, viu, Jardim? Sete de doze nas bolas de três pontos nos dois primeiros jogos do torneio. Lidera a seleção australiana exatamente desse tipo de jogada, né? Do arremesso mais longo. O Brasil também se vale da bola de três. Com a paixão da Tainá pelo basquete. Brasil com três pontos mais e encostando. Esse desequilíbrio é importante. Bater pra dentro e soltar pras meninas de fora a chuta de três. O Brasil faz muito bem isso pra continuar fazendo. Mitchell clareou com a Cambage. A bola viva. Escapa. Ela briga pelo rebote. Arremessa. Incomodada pela marcação brasileira. Vamos lá, Erika. Pegando o rebote e já deixando na mão da Débora. Embaixo ela tentou pra Damiris. Tem falta. Falta de Kyla George. Apenas um pontinho, uma vantagem australiana. Num jogo aguerrido até aqui, né? De marcação intensa. Mas o Brasil encarando de igual pra igual a seleção que é a número dois do mundo. Aí a Erika trabalhando. Soltando pra Débora. Boa finta. Trapati encarando a pesada defesa australiana. Prevalece Beck Allen. Aí a transição já é absolutamente rápida. Veja que ela já se coloca numa posição ali pra pensar. Pra distribuir. Mitchell. Tendo espaço ela vai bater pra dentro. Bola de três. Mais uma pra Austrália. Bate no ar o rebote da Damiris. É bom que o Brasil tá deixando de certa forma o espaço pro arremesso de três. Mas tem forçado a Austrália a arremessar de longe. Do outro lado tá caindo. Tainá converte a segunda bola dela de três pontos. O Brasil tá na frente. Doze e dez. Restando menos de cinco minutos. E na nossa característica, né? Um jogo em transição. A Tainá na linha de três pontos. Excelente início de jogo dela. Duas bolas de três pontos já pra ela. George vai forçar pra mais um arremesso longo. Não cai? Cai sim. Que pena. Bola bateu no aro. Subiu. Mas é uma bola de dois pontos. Tá tudo igual. Doze a doze. Ponto da Steph Talbot. Brasil bacila. Arbitragem já tinha parado. Tem falta na jogada. As meninas tentando entender exatamente essa saída aí. É. Na hora que a menina foi tomar a bola, ela pisou fora. Então a bola agora é do Brasil. É. A falta foi nesse sentido. É. Foi que eu entendi. Descansando a Mitchell. Entrando pela primeira vez no jogo. Kate Ebzeri. Olhando a estatística aqui, a Damiris tem uma falta só. Alguma... Ou aquela falta de ataque ou a outra não foi dada a falta dela. Então não preocupa tanto. Bom negócio, né? Bom negócio. Ebzeri que do banco, quando vem do banco, é a que mais tem sido acionada pela Sandy Brondello. São dezoito minutos de média por jogo até aqui. Nas duas partidas. Tentou um reverse agora. E combatida pela Tolon também. Entrou pela primeira vez a brasileira. Esse não é o jogo do Brasil. Bater pra dentro. A mais os nossos jogadores que são muito pequenas. Né? Bater pra dentro. Olha o tamanho das jogadoras. Então tem que soltar essa bola pra fora pro chute de três. É. A Tainá tentou essa jogada ali pra cima da Tolon. Prevaleceu a altura da jogadora australiana. Mariana Tolon. Damiris. Arremessando de fora. Bola bate no aro. Posse do Brasil. O arbitragem tá dando posse do Brasil. Aí o detalhe da Cambage. Tá dando aquela descansada. A Mariana Tolon, pra você ter uma ideia, é com 1,96m, né? Vai ser muito difícil no Brasil tentar esse tipo de jogada. Alertada aqui pela nossa rainha Hortência. Cinco segundos pra um arremesso. Vai ter que se virar. Damiris. Outro arremesso longo. Ela bate no aro. Cai com o McBaggart. Já trazendo a sua segunda unidade, né? Pra dentro da quadra. A Sandy Brondello. Comandante australiana. Rodando o elenco. Vamos ver. Movimentação de Lauren Nicholson. Encontra a McBaggart. Bate pra dentro. Encara a marcação. Nicholson pressionada. Tem falta na jogada. O Brasil marcou bem. Precisa ter um pouquinho mais de tranquilidade. Essa falta, por exemplo, da Damiris. Tava no finalzinho já. Acabando o tempo da equipe da Austrália. Tem que tomar cuidado. Porque a Damiris é uma jogadora importante. Ela não pode. Já tá com duas faltas. No começo do Unidata, estamos no primeiro. Estamos no primeiro quarto ainda. Ela tem que se preservar. Porque é muito importante tê-la dentro da quadra. Olha lá. Saiu do jogo. Mari Dias entrando. Com média de 13 minutos e 6 por partida. Seis pontos por jogo. Defesa do Brasil tá muito boa. Tá muito boa mesmo. Isso ilustra muito, né? O que foi o pensamento da defesa brasileira até aqui. O jogo tá equilibrado. O jogo tá igual. Aquele pensamento positivo. Dá pra enfrentar? É um time poderoso? Claro que é. Mas com personalidade, com atitude, né? Com inteligência. O Brasil pode ganhar e pode se classificar pra Tóquio. Érica vem embaixo da cesta. Ela sofre a falta. Ah, se tivesse caído, hein? Ela é uma bola linda, né? Mas eu vou insistir. Até parecendo chato nesse pensamento. O time australiano não tá confortável no jogo. Tá longe disso. Câmbio já voltou. A Plikafs também tá em quadra. E a Damires com um gelinho na testa. Foi naquele choque, eu acho, com a Câmbio, né? É, naquela bola que ela parou na frente. A Câmbio saltou na frente dela. Na hora que desceu, desceu com o cotovelo, a mão, pegando no rosto da Damires. Desperdiço o seu lance livre. Érica até aqui com quatro pontos. Segunda maior pontuadora do Brasil na partida. Desperdiço os dois, né? E isso não é hora pra errar também, lance livre. Pontinho que pode fazer toda a diferença lá na frente. Ainda mais diante de uma seleção com tamanha capacidade pra resolver o jogo. McBaggart usando a tabela. Vindo na força pra cima da defesa brasileira. Colocando o Austrália aí em vantagem, 14 e 12. Últimos três minutos do primeiro quarto. Brasil da Tainá. Bola nas mãos da Débora. Ela é rápida demais. A formiguinha, o motorzinho do Brasil. Vem pra encarar. Bonito, bonito, Débora. Mostrando personalidade. Armadora brasileira com média de sete pontos e meio por jogo até aqui. E ela lidera a competição em roubos de bola e a segunda assistência, viu, Jard? Faz um bom torneio. Foi uma média de três roubos, né, por jogo. Armadora do Brasil. Olha que boa defesa agora que foi feita com a Débora e a Érica. Pathy, Débora, Érica com a Câmbed. E a Câmbed tem a atenção total em cima da pivô brasileira. Experiente Érica. Oito segundos pra arremessar. Com calma, com frieza. Mari. Caminho fechado pra ela. Gira, arremessa e bota lá dentro. Muito bem executada a jogada. Valeu, Damiris lá do banco também gritando pras meninas. Na frente o Brasil, 16-14. Bola pra Câmbed. Já dobra a marcação. Falta nela e os dois pontos. É uma grande jogadora. Com certos momentos é o que a Hortência falou. Ninguém consegue anular uma jogadora desse nível. Você tenta dificultar ao máximo. Agora falando do ataque anterior do Brasil. A Mari, muito bem, né? No jogo passado, que ela teve mais tempo de quadra, já aproveitou o tempo. Teve um aproveitamento muito bom nos arremessos de quadra. 4 em 5. Terminou o jogo com oito pontos. E já começa bem hoje, né? A gente sabe, né, Hortência? Essa primeira bola dela cair, dá confiança pra sequência do jogo também. Sem dúvida. E a defesa, você vê, quando a Câmbed recebe a bola, sempre tem duas em cima dela. Só que a nossa jogadora chegou um pouquinho atrasada. E fez a falta. Mas a defesa, a defesa tá indo muito bem. Tá bem, sabe, tecnicamente, tá sabendo, todo mundo tá sabendo o que tem que fazer dentro da quadra. Tô gostando da equipe do Brasil. Personalidade, né? Vou insistir nessa palavrinha também. Acima de tudo, 5 pontos pra Câmbed. Lidera junto com a Talbot. A pontuação da Austrália, que vai vencendo por apenas um pontinho. Tainá arremessando. Sentindo que dava pra colocar lá dentro, então. Mais dois pontos na conta do Brasil. E muito inteligente, porque se ela bate pra dentro, tinha aqueles postes esperando por ela, parou e fez aquele jumpinho. Allen, buscando, claro. Câmbed, bloqueada pelo time do Brasil. Na defesa, gigante até aqui o time brasileiro. Débora, atravessando. Passe curto, que pena, né? Foi interceptado pela Beck Allen. Em cima, então, Ebzeri. Da cabeça do Garrafão, ela vem pra baixo da cesta. Câmbed brigando pelo rebote. Falta na jogada. E é mais uma em cima da Câmbed. Erika. Segunda falta da Erika. No Brasil, um pouco, porque a Erika talvez seja a única jogadora que consiga bater de frente ali com a Câmbed dentro do Garrafão. Embora o Brasil esteja usando a estratégia de dobrar em cima dela, né? Mas é... E o que me chama a atenção também, como ex-chutador, né? Quando eu jogava, eu arremessava. A Pathy tem sido, talvez, uma das jogadoras mais regulares do Brasil, ofensivamente. E ela até agora não deu um arremesso. Ela é chutadora. E a chutadora precisa ter volume, precisa estar quente no jogo. Mesmo que ela erre um ou dois arremessos, tem que ter uma jogada pra ela sair e tentar. Porque se ela estiver no dia dela, ela vai ajudar muito o Brasil. Aí que entra a jogada de você fazer o desequilíbrio e soltar pra ela. Chamar a defesa dela na ajuda, a defesa que tá marcando a Pathy e soltar. Eu queria ver o replay daquela falta da Erika, viu? Porque eu tô meio inconformado com essa falta que deram dela. Não, eu tava olhando aqui sobre a Pathy. A Câmbed já tem sete pontos, né? Sendo três de lances livres. A Pathy é a segunda em média de pontuação na equipe brasileira. E a grande arremessadora de três, né? Que tem o Brasil. Por isso que o Marcelinho pediu tanto que ela possa ter, né? Esse tipo de condição aí pra definir. Ramona, Laís, Mário pra o arremesso. A bola bate no ar e o Brasil no estouro do relógio desperdiça o seu ataque. Falta de ataque agora. Falta pra seleção brasileira. No ataque, né? Nessa subida, no avanço ali da Ace McBaggart. Um pontinho só pra Austrália. Na frente do Brasil, 19 e 18. Fizemos até aqui um grande primeiro quarto. Já, você falava, o Brasil vai ter que fazer um jogo praticamente perfeito, né? E essa perfeição não existe num jogo de basquete, mas vai passar muito pela intensidade defensiva. Então a gente arrisca cometer algumas faltas, mas também pode sofrer uma falta de ataque dessas. Só por pressionar a bola. Tainá. Seis segundos pra o Brasil resolver a sua vida. Damires ameaçou o arremesso. Ela limpa então pra Alana. Bola batendo no ar e ficando já com a seleção australiana. Blicaves. Ela com Kate Ebzeri. Primeira aposta de bola e última da Austrália. Nessa transição. Vai terminar o primeiro quarto. Avançando. Ebzeri. Pra resolver sozinha. Dois pontos mais pra Austrália. Fechando o primeiro quarto com três de vantagem. 21 Austrália. 18 para o Brasil. Já, já o segundo quarto. Depois do intervalo. Sport TV. O ponto tem que ser um pouquinho mais livre. O Brasil quando tá chutando, tá chutando um pouco ainda marcado. Então esse desequilíbrio. Soltar pra jogadora um pouco mais livre. Talvez a nossa pontuação, nossa porcentagem fica melhor. Dois de três. Tem as australianas. Nas bolas de três. Começando o segundo quarto. Damires, liberada, à vontade pra arremessar. E esse tipo de lance é pra converter, né? Esse, ela chutou totalmente livre. Esse é o arremesso que nós temos que buscar de três pontos. Infelizmente ela errou. Mas chutou de maneira correta. É, o preparo foi bonito, né? O preparo foi correto. Mas tem que confirmar. Bola de três da Austrália. Aí, caindo. Back Allen. Essa é a diferença. Não podemos desperdiçar essas oportunidades criadas pelo ataque brasileiro. É o peso que tem a bola de três no jogo, né? E a Damires, zero de quatro até agora. Não tendo aproveitamento. E ela, é importante que ela meta essa bola de fora. Porque ela não é só o arremesso. Mas o arremesso dá confiança pra ela seguir no jogo. Tainá, vindo pra cima da marcação, sofrendo a falta da Allen. Seis pontos de vantagem pra Austrália. Primeiro minutinho desse segundo quarto. Ainda muito cedo, claro, pra qualquer definição, né? Pra qualquer ideia com relação ao que vai ser o desenrolar do jogo. Vai passar muito pela atitude do Brasil nessa primeira metade. E a nossa melhor pontuadora de três pontos, por enquanto, tá sendo a Tainá. Chutou duas e colocou as duas. Tá de volta a Débora. E a Tainá vai dar uma respirada. Oito pontos, três de quatro nos arremessos. E como disse aqui a nossa rainha Hortência, dois de dois pra ela. Nas bolas de três. Damires contra a Cambet. Aí é bola pro alto, é pra se virar. Prevalece a defesa australiana. Prevalece a estrela. Liz Cambet. A tentativa da Damires ali de cavar a segunda falta dela. Seria importante pro Brasil, né? Botar ela com duas faltas já no início e no quarto. Mas a arbitragem não foi na Débora. Realmente tem uma média de 13 rebotes por partida. Tá aí, ó. Lutando contra a marcação dupla do Brasil. E de novo, bola presa. É o que tá marcando ali a arbitragem. A Débora baixinha e invocada, né? Veio encarar gigante australiano, ó. Momento em que ela finta a Damires. Já tinha a Débora por trás. E a Mário pediu uma andada ali. Eu concordo com a Mário, viu? A Hortência fez o gesto aqui também. É, eu achei que ela andou. A arbitragem não viu, não. Vistas grossas. Liberada pro arremesso. Rebote australiano. É isso que não pode, né? Blicaves. Pegou o rebote. Então vai ter nove segundos pro chute. Bola de fora. O arremesso é longo também. Tocando no aro. Kyla George foi quem errou ali pra seleção australiana. Débora. Tá na hora do Brasil já converter. Débora vai sozinho. Usou a tabela e perde. E brigou de novo. Bateram a carteira da Cambed. Ela é enjoada, né? Fazendo jus aí a liderança na estatística de roubo de bola a Débora. Alana. Embaixo pra Damires. Se movimenta. Espera chegar outra vez da Alana. Porta fechada pra ela. Escapuliu. Voltou. Três segundos pro arremesso. Damires vai ter que marcar da jogar bola pra sexta. Airball da camisa 12 do Brasil. Que mais uma vez não consegue aproveitar, né? É esse já é aquele arremesso de três pontos que não foi bem trabalhado. Ela pega a bola de frente contra a Cambridge. Talvez seja uma boa alternativa ela tentar bater pra dentro, né? Porque ela tem mais mobilidade que a Cambridge. A Cambridge é mais alta, mas ela tem mais mobilidade. Ela não. Ela resolveu passar e acabou chutando no estouro do cronoma. Ebzeri complica. Arremesso que para nas mãos da armadora do Brasil. Débora, placar parou ali no 24-18. Tá na hora, né, Brasil? Tá na hora. Ramona, Alana, de novo com a Débora. Você vê que a Mari faz aquele papel sujo do bloqueio. Ramona pra o arremesso, bate no ar. O Mari briga pelo rebote. Se manda a Austrália, então, com Kyla George. Mitchell, embaixo. Cambage. É pra tentar o giro. Encarou Damires. Ela sofre a falta. E pra nossa sorte, não caiu o arremesso da Cambage. É, mas é a terceira falta da Damires. Isso é preocupante. E você vê quando um time tem, é muito clara a estratégia de jogo, né? O time da Austrália tinha uma bola de três pontos. O jogador tava sozinho e resolveu passar pra Cambridge embaixo da cesta. É daí que vai sair o jogo delas. Temos um tempo na quadra. E aí, o ataque lá, o que tá acontecendo? É que assim, ó. Tá dando essa opção no flare? Tá bom. Com a Damires fazendo esse flare aqui. O que é que elas tão fazendo? Tá sobrando o chute? Mas só que a Cambage tá junto. Corta ela. E a Damires entra. A gente tem essa opção aqui. Tá bom? E aí, jogamos com quatro lá. Tá bom? Jogamos com quatro e pra cima. Quatro e pra cima. Tá certo? Pra gente poder rodar um pouco mais a bola aqui e a gente criar opções de corte. A Cambage vai estar defendendo você. Mesma coisa da Damires. Bloqueia, out. Tá bom? Quem tá vindo, quem que atacar, pra chamar a atenção dela. Linhas de passe, linhas de passe. A jogadora do Porto Rico machucou. Salamã, né? Exatamente. Tá com a muleta ali, foi carregada pra poder ficar num lugar confortável. A perna, né? Pra você ficar esticada ali. Foi no jogo contra a seleção da Austrália. O Neto no tempo ali, Jardim, fala que o ataque até tá criando as situações. Ele falou do Flair, que é um bloqueio nas costas, fugindo da bola. Que tá dando a condição do arremesso. A bola não tá caindo, é verdade. Mas a confiança tem que continuar. Você tem, por exemplo, a Ramona é uma jogadora que tem a característica do arremesso. Se ela tiver a possibilidade de arremessar, em boas condições, ela tem que arremessar. Se a bola dela não estiver caindo e não estiver produzindo pra equipe, ela pode até sair do título e ficar no banco. Mas ela tem que seguir a característica de jogo dela. Ela treina pra isso, ela tá ali pra isso. Chega a 26 pontos a seleção australiana, liderada por ela, Liz Cambage. Já tem 9. 5 de 5 na linha de lance livre pra se ter uma ideia de como a Austrália tem forçado o jogo, né? Na Cambage, exatamente pra ela sofrer faltas. E nisso vai carregando. A da Miris, da Miris, nesse instante no banco, já com 3 faltas nesse primeiro tempo. Olha a Ramona, ó. Acionou a Tainá, o jogo parou. E a falta da Mari lá no ataque. No bloque. É importante que a gente faça bons bloqueios pras nossas arremessadoras, mas não pode fazer um bloqueio faltoso. A jogada foi bem desenhada pra Tainá, que tá perfeita nas bolas de 3. Mas o bloqueio acabou movimentando um pouquinho ali. Aí o detalhe da Mari. Repetindo, 13 minutos e 6 de média nos dois jogos em quadra. E o Brasil tentando roubar lá com a Débora. Sempre ela, Leilani Mitchell. 11 segundos pra resolver a vida australiana. Você vê a movimentação intensa, Talbot. Bate, encara a marcação, tenta rodar. O passe é ruim. Ramona desatenta ali, pega a sobra pra botar lá dentro. Kate Ebzeri no estouro do relógio. Abre 10. A maior vantagem até aqui, Austrália. 28-18. Nós começamos o segundo tempo, o segundo quarto muito desatento. Fizemos dois pontos somente. Quase cinco minutos de jogo. Quer dizer, o time não pode parar de produzir no ataque. Contra um time, contra a Austrália, como a Austrália, fica difícil. Rafa arremessou. O jogo tá parado. E o Brasil, na parcial do segundo quarto, tomando de 7 a 0, né? Isso muito porque a gente perde a referência ofensiva com a Érica e a Damires, que são nossas principais referências. E aí o time ficou um pouco sem norte, né? Parece que o ataque tá um pouco perdido. E por isso vai passar muito pelo jogo da Débora também, né? É uma atleta que pode infiltrar. Você vê que ela desiste mais uma vez. Quatro segundos. O relógio passa a ser inimigo nessa jogada. Bola pra Rafa, ela infiltra. A marcação pesa. E o Brasil se complica. Outra vez um desperdício. Como você falou, Marcelinho, difícil ficar sem uma das duas na quadra. Se a Damires tá no banco, acho que a Érica tem que ficar na quadra. E se você quiser descansar um pouquinho, a Érica volta a Damires. Mas ficar sem as duas na quadra, eu acho que o Brasil perde muito, principalmente no ataque. É o pensamento, talvez, no momento, é porque uma tem três, a outra tem duas faltas. E aí, é aquele cobertor curto que a gente fala, né? Se bota agora e faz também quarta falta, a outra faz a terceira, complica o resto do jogo. Aí entra a consciência da jogadora, né? Que, às vezes, é melhor você deixar a jogadora fazer a sexta do que você fazer a falta. E também, se deixar o time da Austrália abrir muito, depois você não consegue. Fica difícil você correr atrás. Então, tudo bem, vamos preservar a jogadora, porque tá com duas, três faltas. Mas também, correr atrás de 20 pontos atrás, depois fica muito difícil. E o que chama a atenção é o fato de que a Damires e a Érica, combinadas, um de oito nos arremessos de quadra, sendo que esse um foi da Érica. A Damires, por exemplo, tá zerada, né? Zero de seis. Os pontos que ela fez no jogo foram de lances livres. Exatamente. Mas, mesmo assim, a referência ofensiva não é só a questão dela pontuar. Lógico, que ela pontuando seria muito melhor pro Brasil. Mas é a bola passar na mão dela e o time fica mais tranquilo quando tem ela em quadra. Olha a desatenção agora da Tainá. Um roubo contabilizado, então, pra Leiland Mitchell. E depois a falta da Rafa lá embaixo. Falta na Aze McBaggart. Aí o detalhe da Rafa. E a Kambit. Dando uma respirada, descansando. Érica voltou. Cinco e nove pra terminar o primeiro tempo. As emoções do pré-olímpico de basquete feminino no último compromisso da nossa seleção. É vencer ou vencer. Caso contrário, o Brasil ficará de fora no basquete feminino da edição dos Jogos de Tóquio. Que é algo que pra nossa seleção não acontece desde 1992, né? Sucessivamente, desde os Jogos de Barcelona, o basquete feminino do Brasil marca a presença. Foram sete aparições seguidas, né? Mas a sensação que eu tenho é que a gente deixou pra decidir contra uma seleção que tem um histórico também muito favorável, né? Em termos de Olimpíadas, Mundiais. A segunda do ranking não é à toa, da FIBA. A gente perdeu uma grande oportunidade contra Porto Rico e hoje ficou um pouco mais difícil, mas é isso aí. Tamo lutando e a Érica de volta aí pontuando no jogo. A chamada referência que o Marcelinho tanto alertou. Nossa Rainha Hortência também, a presença de uma delas. Érica embaixo funcionando para o Brasil. Dez pontos e a vantagem. Leilane Mitchell. Talbot tá se deslocando aqui. Encosta pra fazer o bloco a McBaggart. Por isso abre-se o caminho pro arremesso da Leilane Mitchell. E a falta da Ramona em cima da McBaggart, que já tava brigando ali, conquistando o rebote. Foi falta da Australia. Foi falta, pois é. Fiquei com a sensação da falta da Ramona, mas não. Deram da McBaggart. O Brasil, então, vai ter os seus 24 segundos de ataque. Uma marcação pesada aqui em cima da Tainá, ó. Encarando a Ebzeri. Apontou. Érica. Rodando o time brasileiro. Embaixo. Boa jogada com a Ramona. Gira pra tentar o arremesso. Usa a tabela e converte. Mais dois pontos para o Brasil. Cai pra oito. Ramona mostrando personalidade, atitude. Ebzeri enfrentando o Erika. Deixando pra esse arremesso limpo de três. Acaba perdendo a Kyla George. Bola do Brasil. Atualizando aqui os arremessos de três. 50% de aproveitamento das australianas. Três de seis. O Brasil, dois de dez. Continua muito baixo no seu índice, né? O time brasileiro. E é uma pena que a Damiris não tá nos seus melhores dias, né? Acho que não teve um jogo que a Damiris tenha feito uma grande partida. E a gente tá precisando, né? Que a Damiris fizesse essa grande partida hoje. E pelo que a gente tá observando, vai ser difícil disso acontecer. E isso a equipe do Brasil, que tem ela como referência, como a Austrália tem a Cumbach, faz uma falta muito grande. Outra vez o jogo parou. Eu soube que ter duas jogadoras de referência. Uma que joga embaixo, que a gente sabe que a gente pode contar com os 20 pontos dela. E uma jogadora de referência em cima, que a gente sabe, poxa, aquela jogadora vai fazer no mínimo seus 15, 20 pontos. Nós não temos isso. Precisamos construir isso. Ok, com o que queremos fazer. Vamos misturar entre os 20 pontos. Eu vou dar uma mão de mão. Eu vou dar uma mão de mão. Eu vou dar uma mão de mão. Ok, eles estão indo até um monte de screens. Então, lower em, e depois descreem, e depois clear out. Mas temos uma proposta com o que queremos fazer. Ok, agora nós vamos fazer três, ok? Três, três, ok? Ok, vamos ter para o cláudio. Vamos ter para o cláudio. Vamos ter para o cláudio. Chamou a atenção ali a Brondelo da questão de manter uma disciplina defensiva alta, né? É, porque já estão pendurados em falta. Então, agora, teve um erro do arremesso e uma falta de necessária lá no rebote, né, do Brasil. E o Brasil, a Damines, eu vou discordar de você, Rainha. Eu acho que ela fez um excelente primeiro jogo contra Porto Rico. Foi muito produtiva. Ela só não fez um bom final de jogo. Mas até o final do jogo, ela fez 26 pontos, 15 rebotes naquele jogo. A gente precisa que ela tenha uma atuação parecida com aquela. E o que me conforta é que o Brasil não está metendo bola de fora, a Damines não está bem no jogo, e o jogo pode cair para seis pontos. Então, a hora que a gente entrar no jogo e ela entrar no jogo, a gente pode ter chance. Poderíamos estar ganhando o jogo. Exatamente. Se ela tivesse uma boa atuação. Tainá liderando o Brasil em pontuação, passa bem pela linha de lance livre, converte os dois. Seis pontos a vantagem na Austrália. Gostando menos de quatro minutos nesse primeiro tempo, o Brasil aperta, quase consegue roubar. McBaggart, já com a Mitchell. Beck Allen vai se deslocar, já aparecendo aqui para dar jogo. Cumbert no bloco, abriu o caminho para Allen, e tem falta. Falta da Tainá em cima de Liz Cumbert. Que estranho, né? Já que a gente está em época de Oscar, ela ganha o Oscar nessa bola aí, né? Porque a Tainá, por mais forte que ela seja, ela não vai jogar a Cumbert no chão. É que a Tainá segura. Não sei quem segurou quem, ele acabou a mão esquerda da Tainá. Ficou muito em cima. Nessa hora, vale um pouco mais de experiência para a Tainá. Está contra uma das jogadoras mais famosas, mas a falta vai contra ela, não vai contra a Cumbert. Isso conta muito. Aquelas faltas que a gente fala, pô, será que isso foi falta? Mas é que é a Cumbert, né? Todo mundo conhece. É uma jogadora muito respeitada, então, na dúvida, pró Cumbert. The Oscar goes to, é isso? É isso aí. Melhor atuação na linha do garrafão. Perfeito. Está ótimo. Logo mais, né? Oscar. 2020. Primeira estatueta para a Cumbert. Brigando pelo rebote. Ali, a Ramona, grudada na estrela australiana. 3 e 33 no relógio. 30 para a Austrália, 24 para o Brasil. 10 pontos tem Tainá. Outros seis da Érica são as duas principais pontuadoras da nossa seleção. Queremos que a Damiris volte, né? Mas está complicado com três faltas. O Zé segurando um pouquinho a Damiris. Desperdiço, arremesso de três a Cumbert. Velocidade da Ramona. Na transição brasileira. Embaixo, Débora. Érica girando. Para cima da estrela delas. Isso, Érica. É isso aí. Se do lado nós temos deles a Cumbert, nós temos a Érica. Uma grande jogadora, experiente, pode fazer isso tranquilamente. 3 de 4 nos arremessos. Cumbert, livre, livre. Isso é que não pode, né? Faz uma jogadaça, um lindo ataque, mas não pode depois na sequência deixar a Cumbert com essa liberdade toda aí, não. Principalmente com a porcentagem de acerto que ela tem. Olha lá. 3 de 6, né? 50%. Érica contra a Cumbert. E a bola dessa vez não cai. 32 a 26. Ligação rápida de Talbot para a linha de 3. Vem o arremesso. Longo a bola lá dentro. Beck Allen, mortal ataque australiano. 35 a 26, restando 2 e 36 para o final do primeiro tempo. Eu achei que tivesse sido um pedido de tempo. Eles vão rever para ver... Não, foi tempo, mas eles vão rever o lance para ver se... Se for de 2 ou 3. Ok. Nós vamos revisar o último... Opa! Dois pontos, né? Para dois, para dois. Olha lá. Olha a ponta do pé direito da Allen. A gente demorou um segundo para detectar que foi dois pontos. Vamos ver quanto tempo eles vão demorar. Está muito claro, né? Não precisa ver muito, não. Olha lá. Esse é o melhor ângulo. Nossa, um outro ângulo ainda. Não é possível. Sinceramente, não é possível. Gente, não é possível. Esse é o melhor ângulo ainda. Não é possível. É dois pontos dentro. É. Pronto. Está subindo na linha. Sim, subindo na linha. Nós temos o nosso VAR aqui. Demoraram 20 segundos. O que é isso? O que é isso? Quase estouraram o tempo de posse, Jani. O que é isso? É dois pontos dentro. Pronto. Dois pontos para a Austrália, não três. A ponta do pé direito da Beck Allen. Olha, tocando na linha. E nesse momento, com essa formação da Austrália, são duas jogadoras que a gente tem que ter mais atenção, né? Lógico, a Cambridge e essa jogadora nas bolas de três pontos. Já falei aqui, ela estava sete em doze nas bolas de três até esse jogo. Meteu a primeira, meteu a segunda, botou o pé na linha. Vai contar como uma bola de dois pontos, mas tem que ter atenção com essas duas jogadoras, principalmente. Tá bom? Débora daqui. Érica e Ramona. Certo? 42. 42. Vai sair, vira. Quem receber, Érica dá um flash para a Érica poder receber. Vamos embora. Passou, vem embora. A Débora vem, mão a mão aqui e atacamos. Tá, Ramona? Vem embora. Beleza? Se eles não pressionarem, se eles não pressionarem, fazemos a zero mesmo. Tá certo? Fazemos a zero. Bloqueia. Mari e Érica, deixa a Tainá passar e você volta a jogar bloqueio com ela. Tá certo? Aqui na defesa, vamos restaulmar dois. Dois. Fica você no meio, fazemos dois. Tá bom? Nada, vamos pra dentro que elas estão com cinco faltas. Vamos! 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 Outra vez a imagem vai buscar a Nádia. Tá do lado de fora, né? E é o Paulinho Lamenta que tem um blog que fala sobre basquete. E eu gosto quando o Brasil pega uma pressãozinha que força um pouquinho, né? A equipe da Austrália pensar e talvez até cometer erros. Tem que forçar a equipe adversária a cometer o erro. Se deixar vir batendo tranquilo, vai errar nunca. Mari, pra Érica, a líder do Brasil em pontos. A única a passar da marca dos dez até aqui, né? Dígitos duplos em pontos pra Érica são dez dela. Pega o rebote, bota lá dentro, são doze pontos pra pivô brasileira. Essa é uma bola que tem que ser mais utilizada pelo Brasil. O pick and roll atacando a Cambridge que ela fica lá dentro. Ela não faz ajuda alta. Então, quem jogar esse pick and roll se jogar agressivo vai levar sempre vantagem e a Érica vai estar no rebote praticamente sozinha, né? Porque a Cambridge foi na ajuda e sobrou a Érica do outro lado do rebote. Aí esse é o problema. O Brasil marcou zona pra fechar um pouquinho a temba de embaixo, mas também sobra os jogadores em cima. Agora valeram os três pontos da Allen. Então, quando você marca a zona, você tem que determinar. Essa aqui a gente não quer que arremesse. Fica mais próxima dela porque é a jogadora quente pra chutar essas bolas de três pontos. Que chute outra, qualquer outra. Vamos ver quem é que pode assumir isso. Não ela, né? Não ela que tá acostumada a ter essa função na equipe. Quem tiver do lado dela, fica mais próxima. E sobre a Érica ainda, aquele foi o primeiro rebote ofensivo da Érica no jogo. Se transformou em dois pontos. Que acaba de sair do jogo. Perfeito, é. Mais uma vez saindo. Érica. Tainá vai para a linha de lance livre. Converte mais um arremesso. Brasil muito bem. Tem aqui também nos lances livres, né? Sete de nove. Trinta e sete e trinta, restando um e quarenta e quatro. Aí a Brondello foi draftada na WNBA lá em noventa e oito, né? Pelo Detroit Shock. Jogou até dois mil e três. Ela que é comandante do Phoenix Mercury. Em paralelo ao trabalho na seleção australiana. Já são seis temporadas dirigindo o time de Phoenix. Cumberto no giro e um arremesso. Bola do Brasil. No primeiro ano que ela dirigiu o Phoenix em dois mil e quator já foi campeã da WNBA a Sandy Brondello. Uma excelente armadora enquanto jogadora. Três medalhas olímpicas. Ganha o Brasil com o Rafa. Vai ter sete segundos para arremessar. A marcação é pesada do time australiano. Por isso a presença da Débora arriscando para três pontos. Três pontos, Débora. Mais uma vez. Atacou o pique-errou contra a Cambridge. A Cambridge ficou lá dentro. Ela ficou sozinha para arremesso. Agora aí embaixo. Sem a Erika e sem a Damiris ela vai levar muita vantagem. E a falta da Mari. Quatro pontos a vantagem australiana. Vantagem que já foi de dez. Ou seja, a gente está no jogo. Excelente primeiro tempo do Brasil. Muito bom. Atitude certa. Boas escolhas. É difícil jogar contra uma jogadora tão dominante embaixo da Seja. A gente está vendo isso pelo número de faltas que as nossas pivôs fizeram. E quando elas não estão na quadra das principais pivôs a vantagem é que ela leva ali embaixo, né? Mas mesmo assim o jogo está igual. 38-33. A Cambridge com 12 pontos até aqui. 12 pontos e três rebotes. e 100% no arremesso de lance livre. Chutou seis, colocou a seis. Sete. Agora o sétimo, né? Isso. E o time australiano perfeito. Somando todos os lances livres nove de nove. Já restando menos de um minuto para se encerrar o primeiro tempo. 39-33. Brasil da Rafa. Movimentação do Brasil. Trabalhando por aqui a Tainá. Abertura para a Tati. A bola escapuliu. Mas é a nossa bola, né? Nossa bola. Tati que fez um bom jogo contra a França. Liderou o Brasil em pontuação. 4-7 nos arremessos. 15 pontos para ela. É uma alternativa que tem aí o Zé Neto também. Erika, vamos ver. Embaixo, cronômetro zerado. Mais um desperdício de ataque da nossa seleção. Em Austrália, Mitchell, Cambage. Dela para Ebzeri. Vem para a finta. Cambage recebeu. Erika marca. De novo, Ebzeri. Encarando a defesa brasileira. Vem para o arremesso. A bola bate na tabela. Cambage se esforça. 4 segundos, 3. Agora para arremessar vai ter que ser daí. Bola longa. Fim de primeiro tempo. 39, Austrália. 33 para o Brasil. Vamos vivos. Para os últimos 20 minutos. O que tem que melhorar a nossa eficiência. Nós estamos com 34 de eficiência. E o time da Austrália está com 52 de eficiência. Melhorar um pouquinho isso. Melhor partida do Brasil na competição que está sendo hoje. Vamos lá. Para o início desse terceiro quarto com o Damiris de volta à quadra junto com a Erika. e a seleção brasileira já tendo uma falta. Falta da Kaila George em cima da Damiris. Essa primeira jogada da volta do intervalo todo para, todo pedido de tempo, toda volta de quarto tem uma jogada desenhada. E eu acho que é importante que essa bola tenha sido desenhada para a Damiris porque todo mundo tem essa noção que nós estamos falando aqui que ela tem que ser a jogadora a produzir pelo Brasil. se ela entra no jogo a chance do Brasil aumenta muito. Errando seu primeiro lance livre hoje Damiris. Dois pontinhos ela continua zerada em arremessos zero de seis nos arremessos de quadra zerada também nessa passagem. Mas prevalece Débora brigando pelo rebote o arremesso é longo bate no aro. Bola para a Austrália. Vamos lá. Tem que acreditar, né? Jogando basquetebol encarando uma seleção fortíssima mas mostrando atitude. Só assim o Brasil vai poder ter alguma chance. Veio buscar aqui na metade da quadra a câmbio. Leiland Mitchell bola com o Steph Talbot se deslocou Kyla George. Você vê que a Austrália roda, né? Praticamente o time inteiro participa dessa construção aí, ó. Mitchell bola para dois pontos curto o arremesso tapinha na bola é do Brasil. Se mandando Débora já fazendo o gesto lá para a Erika a câmbio cuidando dela Erika vem para dominar de costas girando tendo espaço e entregando nas mãos da Beck Allen bem velocidade pura então no contra-ataque australiano linda jogada Beck Allen aproveitando o presentão dado pela Erika levando a Austrália 41 pontos e ela assistindo o jogo com 13 pontos na partida fazendo um grande jogo até agora tem que ter atenção nela o ataque do Brasil tentando jogar com a Erika embaixo não sei se é melhor olha aí olha a Damires sai os primeiros pontos de Damires arremessando três pontos fundamentais para a seleção brasileira mas terminando o raciocínio funcionou tanto o jogo de pick and roll em cima da Cambridge por que a gente não continua fazendo né você vê que ela teve o espaço para pensar a jogada com calma frieza foi lá e botou dentro e aí é o lugar que ela tem um porcentagem maior de acerto que é essa em cima ali da linha do lance livre mais uma falha do Brasil entregando uma bola para a Beck Allen no 3 contra 3 ela para usa a velocidade abre o caminho arremessa bate no ar o câmbio contra a Erika essa é do Brasil são 7 pontos a vantagem australiana 43 a 36 Débora vindo para cima da Mitchell Tainá bloque da Erika Damires passou 7 segundos para o arremesso Tainá infiltra vem para baixo da cesta toma um toco da Cumberto essa bola ela tem que passar ela não pode para a cesta porque na troca ela vai ficar com a Cumberto então é suicídio tem que soltar essa bola para a Erika tá vendo na troca essa bola tinha que já estar na mão da Erika amplamente dominante no garrafão australiano aqui a Cumberto chega a 3 tocos 3 blocos no jogo de hoje Damires recebeu a remessa com a tabela 5 pontos para Damires só nesse quarto e como a Débora tá bem no jogo muito ligada participando de muitas jogadas interessantes do Brasil jogando demais nossa armadura sem falar da defesa excelente que ela anda fazendo também roubando bastante bola também na defesa a gente citava aqui a questão de assistências a Débora liderando o Brasil no torneio hoje ela já tem a pontuação em assistências o número de assistências que é a sua média no campeonato são 5 já roubou 2 bolas 3 rebotes 5 pontos participando demais e a Erika faz aí a sua terceira falta também na partida e isso é um problema né e dos grandes Erika e Damires com 3 cada uma principalmente que ela tá a jogadora nossa que mais tá pontuando né importante ela estar na quadra nesse momento mas infelizmente que essa terceira falta realmente tem que sair um pouquinho do jogo Tainá e Erika combinadas 22 dos 38 pontos do Brasil arremesso longo Brasil força Austrália a estourar o tempo de posse de bola Damires sentiu depois do contato e agora há uma falta da Steph Talbot foi na boca ali da Damires né que tá mostrando ali pra árbitra inclusive pra espanhola é um jogo mais físico também né as australianas jogam nesse tipo de nesse tipo de de atitude a tendência de um jogo quando vale muito é que ele se torne um jogo um pouco mais físico né e ali eu acho que a arbitragem deixou passar um lance uma falta num rebote que não deveria deixar passar né ela tá inconformada lá da Damires né é mas também tem que ser sabe já foi o Giz não viu não vai voltar atrás não vai tem que se equilibrar não adianta ficar brava tá num bom momento agora se recuperou meteu uma bola de 13 meteu uma bolinha de 2 ó a menina foi tomar bola e bateu nela ó e foi a própria Steph Talbot né que depois cometeu a falta a Tainá converteu 39º ponto no Brasil ela Tainá vai a 13 100% de aproveitamento nos lances livres 6 de 6 para a armadura brasileira Mithel Mithel girando para cima da Débora embaixo Cambet à vontade confirma mais 2 pontos vai a 17 né joga fácil fácil lá embaixo ainda mais agora a Erika com 3 faltas né talvez seja o momento de marcar uma zona por alguns momentos alguns minutos para resguardar a Erika e a Damires que foi para o banco Erika brigando pelo rebote falta da McBaggart Brasil também vai podendo carregar jogadoras australianas de falta e isso pode ser interessante se elas fizeram isso né com a Damires e com a Erika por que não pensar numa estratégia parecida tirar do jogo as principais australianas pode ser uma alternativa a que mais tem faltas por exemplo é a Kyla George a número 15 são 3 e ela já está descansando Erika vai arremessar importante a Erika também né com toda a sua experiência 37 anos ajudar o jovem time do Brasil toda a concentração da Erika para o arremesso e ela desperdiça o segundo McBaggart pega o rebote e a Erika esperta pegou embaixo e essa bola do Brasil né a segunda bola presa lá ah foi onde foi a falta ali foi o lance da a Damires já saiu mostrando ali a região do lábio atingido enquanto não parar de sangrar ela não pode voltar para a quadra perfeito tem que estancar o sangramento de qualquer maneira ali o médico brasileiro Peck Allen arbitragem flagrou falta em cima da Cumberj mais uma da Mari Dias segunda dela não adianta né as australianas são muito espertas elas forçam o tempo inteiro embaixo aqui para a Cumberj seja quem estiver marcando obrigatoriamente vai tentar diminuir o espaço e a chance de cometer uma falta gigantesca e a Cumberj joga muito bem sem bola está aí ela se deslocando vai na força arremessa e arremessa errado ficou no chão ali a estrela australiana o Brasil parte não tem nada com isso Tainá chega na Mari vem para tentar o arremesso McBegor precisa da marcação impede o Brasil de mais dois pontos Cambiant luta e aí não tem dificuldade nenhuma nenhuma vai vai 47 para a Austrália 41 para o Brasil inclusive com provocações do torcedor francês para cima da Cumberj e ela responde com a mão na orelha tipo grita mais alto não estou te ouvindo luta pelo rebote Erika no bolo de jogadoras australianas vantagem da pivô brasileira quatro pontos apenas de frente Brasil está vivo e o Neto está bravo porque ele está pedindo uma falta em cima dessa bola na Erika é que a letraje também não é lá 100% eles deixam andar algumas coisas que sinceramente não deveria temos a stun mas tudo está indo e aí não é você vai ter e aí você vai ter ok mas você vai ter se você vai ter se você vai ter você vai ter e aí e aí a está não ok agora o a Tolo Vai agitada a comandante das Opals, como são conhecidas, né, as australianas. A Câmbia de aqui ficando, na imagem recuperada, e logo depois, ó, livre, livre, a assistência pra ela, e aí é covardia, pra cima da Débora é covardia, a torcida francesa vaiou, ela respondeu com essa provocaçãozinha aí, todas as estatísticas de Liz Câmbia de no jogo, 19 pontos pra ela. Uma estratégia montada, né, pela Sandy Brondello, semana Austrália, bola pra Mark Beggor, Brasil já dobrou a marcação, Beck Allen rodando, arremesso de fora, bola bate no aro, posse do Brasil. Boa defesa do Brasil agora, nessa zona, com a Câmbia de fora, fica mais fácil pra rodar essa defesa, não fica tanta preocupação de ter que marcar embaixo, boa defesa do Brasil. E claramente a torcida francesa é com a gente, hein. Que bom, né? Palácio dos Esportes é verde e amarelo, torcendo pro Brasil, arremesso longo, pega o rebote ali, Steph Talbot, sai jogando pra Austrália, se mandando com Ebzeri, outra vez com a Talbot e o jogo parou. Deu uma andada ali da Kate Ebzeri. Na hora do passe, ela prendeu a bola na cintura, acabou andando. Vou falar pra vocês, hein, o momento do jogo favorece o Brasil. O Brasil tem que acreditar, porque tá a melhor partida do Brasil, jogando com a cabeça, jogando bem, bem apitado, o juiz, ela realmente andou com a bola. Vamos acreditar. E sem a Cumbert, essa é a hora de crescer, essa é a hora de definitivamente empatar, virar o jogo, né. Com certeza, o jogo muda muito quando a Damiris produz, né. Ela começou produzindo no terceiro quarto, o jogo já muda de feição. E o sangramento tá estancado, Damiris e Erika estão em quadra. Erika girando pra cima da Tolo. A bola passou além da conta. Que pena que ela não errou essa bola, mas uma bela jogada dela. Blickavs, Blickavs com Tolo. Tolo pra Ebzeri. Embaixo da cesta, McBagg. 49 e 43. E como rodou bonito o time australiano agora, né. Que assistência que ela deu agora. Débora, é a velocidade do basquete brasileiro. Tainá, escapando da marcação da Allen e sofrendo a falta. O McAllen cometendo a sua terceira falta no jogo. Ela que já tem 13 pontos em pontuação, só atrás da Cumbert. Saindo a Pathy. E é uma pena a gente ver a Pathy zerada ainda, né. É isso que ela ia ver agora. Que pena, não fez uma cesta. Uma boa jogadora, boa arremessadora em três pontos. Hoje, esses altos e baixos de algumas jogadoras brasileiras, que é o ruim. Damiris recebeu embaixo da cesta e botou lá dentro. Damiris chegando a nove pontos no jogo. 49 e 45. Vem a Austrália. Ebzeri, Tolo, arremesso pra Beck Allen. Espetacular na bola de três. Mais uma bola da Austrália. Beck Allen. É uma exímia chutadora. Em compensação, a Débora tá fazendo uma partidaça. Jogando muito bem. Buscando bastante a Damiris embaixo da cesta. Damiris entrou no jogo de vez, né. Agora, a questão da Pathy, eu acho que foge um pouco até do controle dela, né. Porque ela tem que ser acionada pra ter o volume de jogo. Ela tem um arremesso na partida, vindo depois de um rebote de ataque. Então, assim, não dá. Não dá pra ela jogar bem, pra ela ter aproveitamento. Se ela não tiver, só faz ponto que é arremessa, né. E ela é chutadora, ela precisa ter volume. É o caso, por exemplo, da Beck Allen, que a gente sabe. É uma jogadora que vai pegar a bola e vai arremessar. De três, já são quatro de cinco no jogo de hoje. O Brasil vai a 47 pontos na passagem de 100% no lance livre da Damiris. Damiris com 11 pontos no jogo. Essa é a hora, né. A gente mais vai precisar da Damiris e a partir de agora. Tá caída a Tati, num choque com a Beck Allen. As duas sentiram. E o árbitro lá de cima quase deu falta de ataque da Allen. Seria a quarta falta dela. E o árbitro daqui, não sei se ele só parou o jogo ou se ele vai marcar alguma falta. Vamos entender o que é que aconteceu. Hum, cabeça com cabeça. É, aí tem que parar mesmo, porque existe a preocupação com as meninas, né. Se a Allen ficar em quadro com três faltas, uma das estratégias do Brasil, já que ela tá machucando tanto a nossa defesa, é atacá-la, né. Fazer uma jogada pra que tenha um bloqueio da jogadora que ela marca. Bloquear a Damiris pra ter uma troca e a Damiris jogar contra ela. Algumas estratégias que podem ser usadas pra favorecer o Brasil. E quando eu falei Tati, entenda-se Ramona, que foi quem se chocou com a Beck Allen. O que ele traz deu falta da Tolo, que a gente viu ali no detalhe. Cambage voltou. E exatamente a Tolo é quem tá saindo. Mariana Tolo pra volta da Alice Cambage. Blicavs, Cambage, Ebzeri, McBegor. E Nicholson. Esse é o quinteto australiano. Damiris enfrentando McBegor. Dois pontos e a falta. Vibra demais porque sabe que era importantíssimo converter essa jogada. Valeu, Damiris. 11 pontos pra ela só nesse quarto já. Entrou no jogo de vez. O Brasil cresce muito com isso. A gente vê aí a reação das meninas, a vibração. Isso é muito importante. A Austrália não tá confortável no jogo. É aquilo que eu falei anteriormente. Levar o jogo dessa forma até o final pra dar o bote e conseguir essa vaga na Olimpíada de Torque. E chutar com 10 pontos na frente é mais fácil do que no jogo no pau-a-pau, né? Com certeza. Uma porcentagem, a tendência é que a porcentagem caia, né, nesse momento. A McBegor foi pra quatro faltas. A Erika tá agitada. É só apenas uma posse de bola que faz com que a Austrália tenha vantagem no jogo. Olha o roubo aí, batendo outra vez. O time australiano, a Tainá. E a torcida a nosso favor, olha lá. Você vê que a Lauren Nicholson vacilou, a Tainá veio, roubou a bola, vai pro chão. As australianas incomodadas. Temos que ressaltar a partida da Tainá também, né? Como tá jogando. Não fez um bom segundo jogo, dá pra dizer isso. Mas assumiu hoje. Começou o jogo muito quente. Enquanto a Damiris não produzia, ela chamou a responsabilidade de produzir o ataque do Brasil. E tá muito bem na partida. Eles tão vendo, acho que é pra ver se é falta anti-esportiva. Tainá, que tá com 14 pontos na partida. Em números de pontos, tá empatado com a Damiris, que também tá com 14. a Tainá. Ok, vamos para o sec. Espera um momento, por favor. Vamos para o sec. Vamos para o sec. Wale pra ter um aumento ou se mantém a sua decisão normal. A sua decisão normal. A sua decisão normal. A sua decisão normal. Deixe-o vocês próprios, por favor. A questão pra mim é a perna direita dela. Não tem porque ela levantar a perna nesse gesto de falta que ela faz. Dá a pressão que ela quer chutar. Espera, vamos ver se temos um ângulo melhor. Eles querem um outro ângulo ainda. Essa é a mesma visão, mas eu vou tocar. Exatamente, o árbitro passa na frente da imagem, no momento em que há o contato da perna, né, da Nicholson. Pelo que eu tô entendendo, o replay tá rolando lá no telão, será? Ou é outra coisa que tá acontecendo no ginásio, mas... Essa perna direita, eu continuo achando estranho esse movimento. Pra eles, pra eles, a jogada me parece normal, né? O controle normal da jogada... Falta normal. A brasileira já tinha o controle da jogada e na passada, segundo o entendimento da arbitragem, é que houve o contato, o choque, e não a intenção da australiana Nicholson de fazer com que a Tainá, por exemplo, tropeçasse e consequentemente caísse, né? E a torcida não aceitou muito o resultado. Ó, essa imagem é um pouco mais fechada, detalhada. É, mas não... Não tocou, não chegou a tocar na Tainá. Não chega a ter a intenção dela de fazer a Tainá... Ela tá tentando botar o pé no chão, né? E a brasileira tá na frente. Tainá converte, cai pra um, a diferença o Brasil pode empatar o jogo. Você imagina, restando três minutinhos nesse terceiro quarto. Ô, Jade, eu não acredito em coincidências. O francês não perdi há quanto tempo? Quase dez anos. Aí, ó. É, bem lembrado. Esse é o dia, né? É isso, é hoje. Tanto que eu abro a transmissão e digo, domingo, nove de fevereiro, esse é o dia pro basquete feminino do Brasil. Olha, gente, tem que acreditar. E a Débora tá jogando uma enormidade. É bola presa, é roubo da armadura brasileira. Posse do Brasil, restando dois e cinquenta e oito. Gigante, gigante, Débora. Que garra que essa menina tem, que luta. Parabéns pra ela, porque, nossa, tá com... Tá no dia hoje. Aliás, hoje é o dia, né? Hoje é o dia. Hoje é o dia. Dois roubos de bola pra Débora. Três de média ela tem por partido no pré-olímpico. Vem a armadura brasileira com quinze no relógio. Partindo pra cima da Câmbia, desistiu. Damires pra botar lá dentro. Lá dentro! Lá dentro, Damires, três pontos. O Brasil passa à frente. E quando você tá num bom momento, a bola cai até de tabela, viu, Jard? Vai cair de tabela do jeito que tiver que cair, mas é o Brasil em vantagem. Câmbia, girando, falta nela. Pode encostar nela que é falta, olha. A Damires se desespera, tá dando falta dela, arbitragem. Ela vai pra quatro faltas. Ah, meu Deus. Não houve nada, gente. É, foi uma falta cavada mais uma vez pela Cambridge. A Damires paradinha com o braço esticado, né? Se tivesse que nem NB, né, pudesse ver o jogo, rever a falta. O desafio do técnico, né? O desafio do técnico, agora era um bom momento. Cinquenta e cinco, Brasil. Cinquenta e três pra Austrália. Damires está até agora inconformado. Ela, o palácio dos esportes. E certamente todo mundo tá curtindo o jogo aqui. E nós aqui também, né? E nós aqui, não foi falta. Não foi falta e agora ela vai ter que deixar a quadra, porque não tem como. A gente até entende que o Brasil vive o melhor momento. Ela tá quente no jogo. Mas correr o risco de perdê-la nesse momento da partida é um risco muito grande. A gente não pode correr. E você vê que essa grande mudança do Brasil foi quando ela começou a pontuar. Cinco, cinco, cinquenta e quatro. Tainá arremessando. Bola de três. Ele é curto. Câmbio no rebote. Atenção máxima agora da nossa seleção pra fechar a casinha. Ela abre. Vem o arremesso australiano. Também tocando no aro. Desperdiçando Kate Ebzeri. E logo depois ela é quem comete a falta em cima da Débora. Vai bem demais a seleção brasileira na reta final do terceiro quarto. É ganhar ou ganhar. Só assim o Brasil confirma a presença em Tóquio 2020. Terceira falta da Ebzeri. Você lembra quando eu disse lá, né? Um tempo atrás que precisa forçar o jogo nas australianas pra carregarem elas também de faltas. As principais. Débora convertendo. Mac Becker já tem quatro faltas. Ebzeri com três faltas. Kyla George também com três faltas. Beck Allen com três faltas. Impecável, Débora. Chega a sete pontos do jogo. Três a vantagem brasileira. Mitchell. Vai encarar a marcação da Débora. Mitchell abre o caminho pro arremesso. Leiland Mitchell. 57, 56. Vai bater aquela tensão total, né? Serão os últimos dez minutos de absoluto nervosismo. Ainda tem a reta final desse terceiro quarto, mas se prepare pro último. Kambit bloqueando a Tainá. Deu falta Kambit. Falta pro Brasil. É, Kambit. Não é toda hora que vai ser só a favor, né? E foi? Eu também não vi falta, não. Ah, mas foi depois. Mas ela erra lá e erra aqui também, né? Eu vejo tudo agora. A arbitragem erra pros dois lados. Falta da Kambit. É, eu volto a repetir. A arbitragem não é lá essas coisas hoje, não. Não. E a arbitragem acho que sente também a responsabilidade de apitar um jogo desse que vale vaga na Olimpíada, né? Ela sabe o que representa pra todas essas meninas aí, né? Pra poder, nessa partida, garantir a vaga na Olimpíada vitória. A gente não pode desperdiçar lance livre, hein? O jogo tá tão duro, tão apertado. Não pode desperdiçar. Mas a Tainá tá no crédito, né, Jard? Não, tudo bem, é. Oito de nove pra ela. Oito de nove tá bem. Nove de dez agora, né? É uma partida pra lá de grande que faz a Tainá. Seleção francesa já, assim como as porto-riquenhas, acompanhando essa reta final do compromisso entre Brasil e Austrália, que abre esse último dia do pré-olímpico. Mitchell sofrendo a falta. França que joga logo mais contra a Porto Rico, já classificada pra Olimpíada. E se o Brasil ganhar, França e Brasil já terão assegurada a vaga, asseguradas as vagas. E a Austrália é que fica com o rojão aceso, né? Exatamente. Dependeria de uma vitória da França contra o Porto Rico pra ela entrar. Mas sabe-se lá, né, se o Porto Rico não vem com tudo aí pra esse último compromisso contra as donas da casa. Não sei não, hein? É, porque aí também vale a vaga, né? Não é? Agora, o Jardim, deixa eu te falar. A Hortência falou isso antes do primeiro jogo, se eu não me engano, que é importante o jogador ter a leitura da arbitragem. A arbitragem traduz de qualquer falta. Bateu pra dentro é falta. Então tem que saber usar isso também a nosso favor. Jogo empatado. Seis pontos pra ela. Leiland Mitchell. O Brasil tem Débora Armando. Chamando pro jogo o Tainá. Érica vai se deslocar aqui embaixo, ó. Tainá pensando a melhor alternativa. Lançando bola pra Débora. Arremessa pra três pontos. A bola bate no aro. Érica e o rebote é brasileiro. Tainá. Porta fechada pra ela. Organiza com calma. Tem sete segundos ainda pro arremesso. Tainá na primeira finta. Encarou a Kembe de arremessa. Bola curta. Desperdiçou o Brasil. Érica brigou. Brigou, Érica. Dois pontos mais. Gigante, gigante. Érica lá embaixo. 60 a 58. Atenção que a gente pede, né? E o que a torcida também tá pedindo, né? Defesa. É isso aí. Mitchell no bloco da Débora. Falta do Brasil. E o Brasil só tá jogando de igual pra igual porque tá fazendo uma excelente defesa hoje. Primeira falta da Érica. A defesa da Débora. Primeira falta da Débora. Eu ia falar da Érica exatamente pela questão de pontos e a presença dela também ajudando. No que diz respeito aos rebotes e o Zé vai alternando as duas, né? Hora da Miris, hora da Érica. É, porque agora vai ser um ataque do Brasil. Então ele bota da Miris porque não tem risco dela fazer a quinta falta. É, risco tem, mas... É, menor, né? Menor. A Brundelo não tá confortável. O time australiano não tá confortável. Tá encarando uma seleção de personalidade. Câmbio brigou pelo rebote. Arremessa perde. Briga ferrenha. Doze segundos. Vai terminar o terceiro quarto. Um ponto a vantagem no Brasil. Defesa, defesa. Perde ali a torcida francesa. Mitchell arremessa. 61 a 60. Fim do terceiro quarto. Vá se preparando, hein? Vá se preparando. O intervalo é rápido. Vem aí os 10 minutos decisivos pra selar o destino da nossa seleção. Dá o som de Highway to Hell, né? De ACDC, então, pra... Somzinho bom, hein? Poxa, esse é maneiríssimo demais, né? Vamos lá! Todo mundo torcendo pela seleção brasileira no último quarto. Só um pontinho de vantagem pra Austrália. Olho na Câmbio. Erika fecha a porta. A Câmbio tenta avançar. Passa pela marcação e... Andou! Andou a Câmbio. E nós voltamos esse quarto sem a Damiris. A Damiris tá no banco. Naquela estratégia... Do Zé de... Segurar, né? A Damiris... E colocar ela no momento certo. É, enquanto der, né? Enquanto o Brasil estiver ali próximo do placar, ela fica no banco. Ramona. Tainá tem a bola. Bloque da Erika. Se manda a Tainá. Pra baixo da sexta. Falta da Beck Allen. É a quarta falta da Beck Allen. Tá pendurado pra nas estrelas da Austrália. Que é o que o Marcelinho falou, né? Você tem que ter a leitura da arbitragem do... O que a arbitragem tá fazendo, né? Então bate pra dentro que... Em cima das jogadoras mais importantes da Austrália, né? Que mete bola de três pontos. Então, a Tainá é muito bem. Vai ter que sair do jogo, olha lá. Se a Damiris tá fora aqui, a Allen tá fora lá. Jogadora do New York Liberty, da WNBA. Sai também bastante decepcionada, né? Pela quarta falta que ela cometeu. Tá pendurada. Erika Cambet faz a falta. Terceira dela. Ela é cheia de careta, né? Cheia de caras e bocas. É, e a torcida pegou no pé justamente, acho que é por causa disso, né? Porque essas caras e bocas dela... E vamos combinar que faz falta, né, gente? Falta clara. Não tem porquê essa expressão toda aí, né? Ficar tentando jogar contra a arbitragem. Ou, pelo menos, aquilo de ludibriar, né? Botar a galera contra a arbitragem. A torcida tá contra você, Cambet. Isso sim. Três faltas no jogo. 61-60. Vamos nessa, Débora. Tainá. Passagem da Damiris. De volta. Arremesso pra três. Pra três. A bola toca no ar. O Cambet. Deu uma escapada das mãos ali da jogadora australiana. Se manda aplicar pra resolver. Sozinha, sozinha. Aí a questão... É a Damiris que tá enquadrando agora. Ela com quatro faltas, ela não vai fazer essa falta, né? É o que a Hortência falou. Ela meio que fez uma sombra ali na penetração da australiana. Érica Damiris na finta, gira. Vem Cambet de arremessa. Foi pro chão, reclamou a arbitragem e mandou seguir. Atenção na Mitchell, na assistência. Bola da Ebzeri. Atravessando outra vez aqui, Mitchell recebendo pra três pontos, botando lá dentro. É, temos que equilibrar agora a defesa. Essa bola agora, chutar livre, num momento como esse do jogo, temos que, sabe, botar a cabeça no lugar. Não vamos deixar o time da Austrália abrir. E o Zé parou? Parou no momento exato. No momento certo. Fazemos um pra cima. Fazemos um pra cima. Érica recebendo. Damiris recebendo, tá? Bloqueio. Bloqueio da Érica pra sair. Começamos esse sequencial. Quando sair o primeiro, entra, tá? Pega a Damiris pra sair. Beleza? Pra cima. Eu bloqueei aqui primeiro. Faz pra cima, não, irmão. Pra cima, não, irmão. Tá bom? Então, a Damiris abre pra receber. Você faz o, é, pra Débora, você começa o sequencial. Esse primeiro, é, tá? Faz você essa entrada aqui, ó. Beleza? Vamos, vamos, vamos! Vamos, vamos! Vamos, vamos, vamos! Essa jogada que o Neto desenhou é uma jogada com bloqueios em sequência pra chuta agora. Só que, no final das contas, quem vai sair é a Damiris. São bloqueios em sequência. Primeiro bloqueio da Damiris, depois da Érica. E aí, depois, a Érica pega a Damiris pra uma remessa de três pontos. Vamos ver se vai funcionar. Você viu que no replay, dá pra ver bem que a Câmara meio que coloca o joelho na perna da Damiris. Ali foi falta. Tem feito vistas grossas, a arbitragem pra certos tipos, né, de jogadas aí. Não há de ser nada. O certo é que a seleção brasileira precisa botar a cabeça no lugar. Mostrou que pode, né? Tá enfrentando uma seleção gigantesca de igual pra igual. Damiris na combinação pra Débora. Toco nela! Câmara! Mas, mais uma vez, a Damiris, a gente vê a Câmara já ir provocando, mas a Damiris teve a oportunidade de jogar um contra um com ela. A jogadora com três faltas, mais lenta do que a Damiris, e ela faz a opção de passar. Aí fica mais complicado pra Débora, né? A diferença de altura é muito grande. Quatro blocos tem a Câmara no jogo até aqui. E o Brasil vai ter que arremessar mais um. Pode botar mais um na conta dela. Impedindo que o arremesso da Débora passasse. Faz toda a diferença numa jogadora desse tamanho ali embaixo. É, o basquete no final das contas, a envergadura, a altura, tem um peso muito grande. Não é que o pequeno não vai conseguir jogar. Ele vai jogar. Mas é mais fácil com um jogador mais alto, com mais envergadura. Ele tem mais facilidade em certos momentos do jogo, como esse na defesa da Cambridge. Damiris volta lá pro banco. O Brasil tem Mari Dias na quadra. Enfrentando por ali a Kyla George. Mitchell. Câmara de aqui no perímetro. Velocidade da Mitchell. Escapa da primeira, que era a Débora. Volta na Kyla George. No alto, Câmara de recebe, gira, arremessa e perde. Robote é brasileiro. Falta na sequência. Andou. Antes da falta, andou a Tainá. Essas bolinhas bobas que a gente vai perdendo, vai contando. Vai contando. Já estamos com quatro pontos atrás. Se faz essa bola agora, esse ataque fica com seis ou sete. Quer dizer, não podemos perder bola boba. Tá 5-0 a parcial deste quarto pra Austrália. É, mas aí volto naquela questão do aproveitamento da bola de três pontos. Abre seis pontos na hora de cada mira e chuta uma bola de três pontos livre e erra. Elas vêm no contra-ataque e metem uma bola de três. Quer dizer, o peso dessa bola de três pontos é muito grande no jogo de basquete. 5 de 19 tem o Brasil. Aproveitamento de 26%. Cambridge! Mais uma vez se impondo ali embaixo. 68 para a Austrália, 60 para o Brasil. Cambridge chegando a 21 pontos. A média dela no campeonato, 25 pontos por partida. E aí o detalhe da Mitchell encostada na Débora. E o Zé Neto continua bastante inconformado com a arbitragem. Vamos ver aí a preparação dessa jogada. Qual a estratégia do Brasil? É preciso converter, né? Tá precisando marcar seus primeiros pontos nesse último quarto. Tem que ser agora. Pra três, pra três. Pathy! A bola rodou e saiu! Inacreditável esse arremesso da Pathy. Aí vem a Austrália. Cambage brigou pelo rebote. Diante de três. Ela sofre a falta. Tripla marcação na Cambage. Falta nela. Difícil de marcá-la nesse momento aí, que ela pega o rebote ali embaixo. Ela é muito alta, você não consegue, ó. Fora que ela é boa, né? Ela é uma grande jogadora, então fica muito difícil. Agora o Brasil, nesse último ataque, fez a movimentação certinha. Buscou. A parte estava equilibrada, livre, de frente pra sexta. Pena que essa bola rodou e saiu. E ruim ainda a questão da Pathy. Está totalmente fora do jogo, né? Zerada. Zero de dois nos arremessos. E os dois que ela tentou no jogo. Bolas de três pontos. É, e essa bola aí, a bola cismou e não entrar, né? Ela vai lá dentro e sai. Que azar. A Austrália vai a 70 pontos. Tem de novo um placar confortável. E a Câmbio, ele já tendo a sua média de pontuação no torneio. 25 pontos na partida de hoje. Então, esse placar nós estamos perdendo, esse quarto de 9 a 0. Um jogo importante como esse de hoje, nós entregamos o terceiro quarto muito bem, né? O jogo equilibrado. E tomamos nove pontos. É praticamente a mesma história da prorrogação contra Porto Rico. Onde o Brasil, dos cinco minutos, ficou quatro iniciais sem uma cesta, né? Sem um ponto. É, eu falo sempre que o jogo de basquete, ele é feito de momentos, né? E tem um momento que favorece o seu time para... Mais uma da Érica. Mais uma. Quarta. E o Brasil, talvez, naquele jogo de Porto Rico, não soube lidar com o mau momento. Agora vive o pior momento no jogo, né? Depois do seu melhor momento, que também é complicado de você ter esse equilíbrio emocional e saber lidar com isso. Mas é a hora de ter o equilíbrio, de chamar uma jogada no ataque de alto aproveitamento. Tentar ganhar confiança, né? Voltar a ganhar confiança no jogo. Não vai tirar essa vantagem de 11, 12 pontos numa bola. Então, tem que ter paciência e trabalhar bola a bola. Eu posso ser repetitivo aqui, mas pode ter... Agora que voltou a Damiris, pode ver que quando a Damiris apareceu no jogo, o Brasil encostou. E agora vamos ver se ela aparece de novo para tirar essa vantagem. O problemão nosso é que ela e a Érica já tem quatro faltas e as duas estão em quadra, né? Não adianta. Vai precisar contar muito com as suas jogadoras que marcam presença, que pontuam. Érica batendo para cima da Cambridge. Ela fecha o espaço. Érica arremessa! Primeiros dois pontos do Brasil, finalmente nesse quarto e ainda com a falta. Pendurando o Cambridge. Quarta dela. E ela nunca faz falta, né? Olha lá. Vamos ver. Muita... Muita... Não é falta, é muita falta. Essa foi real. Ela ficou pedindo para a arbitragem como se a Érica tivesse andado ali quando a bola escapa da mão dela. Mas está errada ela, né? Érica perde. Rebote da Damiris. Posse de bola do Brasil. Lá embaixo para a Érica. Apertou a marcação. A Kyla George. Ainda a nossa seleção no ataque, restando 12 segundos. Aproveitar que a Cambridge foi substituída. A Érica também. Saindo Érica. Mari está em quadra. Aí a Cambridge com as suas quatro faltas. De parte a parte, né? De lado a lado. Essa tensão em virtude das... Das faltas. Do número alto de faltas das grandes jogadoras do Brasil e da Austrália. Falta e dois pontos para a Tainá. Falta e dois pontos para o Brasil. Voltamos. Voltamos. Olha que bola bem feita, né? Ela está na vantagem contra uma jogadora mais alta. Dá aquela chacoalhada, usa mais a agilidade dela. Vai para o lado e faz um arremesso. Ainda sofre a falta, consegue botar a bola lá dentro. Pode ser uma bola de três pontos. Tainá, que é a nossa cestinha com 19 pontos e... 11 arremessos de lance livre e 10 pontos. Fantástica, né? Fantástica a Tainá, que veio para esse jogo com uma média de... 8 pontos por partida. Hoje lidera a seleção dos 65 do Brasil. 20 nas mãos da Tainá. Tolo, bola para três. Mítia, uma arremessa. Tem que brigar pelo rebote. Prevalece a defesa brasileira com Débora. Encostaram duas australianas. Bola nossa. É do Brasil. 7 pontos à vantagem. A gente está numa defesa agora, que é uma zona... Mas é uma zona agressiva. É uma zona 1 em 3. Quando a bola vai no lateral, existe uma pressão da jogadora brasileira forçando ela para o fundo. E aí tem uma dobra. Então, é um momento que o Brasil vai tentar dar um bote ali, né? Para diminuir essa vantagem. Que é de 7 pontos e é bem acessível, né? Dá para dizer isso. Tem muito tempo, né? Tem muito tempo. Débora. Você vê que ela já pede ali para o deslocamento da Tainá. Mari recebe. Ótima assistência. Embaixo, dois pontos e a falta. Pate, Pate. Estava precisando de mais desses pontos. Caiu a bola da Pate. Vamos nessa, Brasil. E vem na hora certa, né? A gente está falando de dar o bote. Uma jogadora importante para o Brasil. Foi assim durante toda a competição, pontuando, metendo bola de fora. Faz uma bola importante. Que ela ganhe confiança para esses últimos 5 minutos e 33 segundos. E aproveitar que a Câmara está fora de jogo, né? E vai... Pate... Pate... Nessa defesa. Jogada de 3 pontos aí. Clarissa. Está tensa. Não podendo ajudar o Brasil com uma inflamação no tendão de Aquiles, mas... Passando aquela energia positiva para nossas meninas. 4 pontos apenas. É hora da defesa. Na cabeça, na inteligência. Falta, falta da Allen. Está fora do jogo, Allen. Quinta, falta dela. Está fora do jogo, Beck Allen. Excelente notícia para o Brasil, né? Uma jogadora que vinha produzindo muito. Olha só como a pressão na bola força ela a fazer um movimento para tentar se desvencilhar ali da Tainá. E faz a falta muito bem marcada. E a Tainá, inteligentemente, caiu para trás. Mostrando mais ainda a falta. Também não fez. E continuar forçando que outras sairão, hein? Se o Brasil tiver inteligência. É o caso da própria Cambridge, da Kyla George, da Mark Beggor. Todas elas penduradas com quatro faltas. 72 a 68. Trabalhar bonitinho, né? Trabalhar certinho aí para, quem sabe, 3 pontos. Parte o arrebesso. Não pega nem no aro. Não assim, né? Se precipitando. É, essa é aquela bola típica de quem estava querendo entrar no jogo. Entra no jogo, faz uma bola, sente a confiança e faz um arrebesso. Um pouco precipitado, mas vale, acho que o coração, né? De querer fazer pela equipe. Mitchell. Ela girou para cima da Débora. Entrega com Kate Ebzeri. Tolo para a Blicavs. Fecha o Brasil. Mitchell, já está incomodado aqui para também escapar da marcação, mas faz uma jogadaça para a nossa sorte. Não caiu. Mari tem o rebote. Mais um rebote brasileiro. Terceiro rebote da Mari no jogo. O vigésimo do Brasil defensivo. Brasil que não consegue ser competente lá na frente. Eu voltaria com a Erika agora, porque aproveitar que a Câmara não está na quadra, faltam, são os quatro minutos derradeiros para a disputa de uma Olimpíada. Quer dizer, eu botava a Erika aí para jogar. Tem que arriscar, né? Alguma coisa o Zé vai precisar fazer. Roda bem o time australiano. Mas você vê que a marcação é intensa. Não é uma bola limpa, né? No arremesso. Essa defesa 11 funcionou bastante nesse momento do jogo. Vamos lá, Brasil. Para botar lá dentro. Para pelo menos dois pontos. Para fazer a Austrália ficar pressionada. Débora com inteligência. Tenta rasgar pelo meio do bloco. Joga aqui embaixo para a Mari. Girando. Bonito, bonito. Não caiu. Ah, Mari. Fez tudo certo, né? O arremesso que sai um pouco precipitado ali. O movimento do arremesso foi um pouco mais rápido do que deveria ser. Mitchell. Traz a Austrália. Tenta trabalhar por cima com o tolo. Tem falta nela. Falta da Tainá. Tainá muito inteligente. Foi falta da Tainá ou da Débora? A Débora já fala que a falta foi feita embaixo. Para ver se dá lateral e não o lance ali. E voltou a Cambage. Agora deve voltar a Erika também. As duas com quatro faltas. Além da Damiris, né? Com quatro faltas também em quadra. Essa é a hora, né? O Brasil apostando todas as suas fichas. Valeu, Mari. A grande colaboração da camisa 97 do Brasil. Cambage. Epseri. Que momento de tensão. Mitchell para o arremesso. Pega o rebote da Damiris. Restando menos de três minutos e meio. Seleção Brasileira está viva. Uma vitória por um pontinho da vaga para o Brasil. Débora. Damiris liberada. Arremessa. Converte. Damiris não cai. Não cai a bola. Erika. Erika, posse de bola do Brasil. Essa bola da Erika é importante para o Brasil recuperar. Mas ali eu acho que ela não tem que arriscar. Ela está com quatro faltas. Para a arbitragem que está dando qualquer coisa. Marcar uma falta num lance desse. É importante que ela volte para a defesa para marcar a Cambridge. Ali que é a função dela. E essa bola, acho que ela deu sorte de não ter sido marcada aqui na falta dela. Bem observado. A gente tem que ficar tensa. Ainda bem que o juiz não optou falta. É verdade. Erika deixando na mão ali da Tainá. Ela tenta furar a marcação do bloco. Que é o australiano. O arremesso pega no aro. McBaggart. Olha a Erika. Olha lá. Falta da Erika. Ela está fora. Está fora do jogo, Erika. Desnecessário querer roubar essa bola. Olha só. E poderia ter sido evitado, né? É, foi o que eu falei na bola anterior. A hora que a jogadora já tem o domínio. Uma coisa é você disputar a bola lá em cima. Outra coisa é a hora que a jogadora tem o domínio e você ir pela bola. Mas a Erika fez uma boa partida pelo Brasil, né? Lutou bastante. Deixa a quadra com 17 pontos e 9 rebotes. E agora vai ficar muito sobrecarregado em cima da Damiris. Vamos ver como se sai a Damiris nessa defesa aí. Olha a Kembe. Olha. Bateram a carteira dela. Débora. Damiris se deslocou. Débora prendeu. Vem embaixo. Para você, Damiris. Enfrentando a marcação australiana e Ando. Ando, Damiris, restando 2 e 36. Quatro pontos a vantagem. Austrália 72, Brasil 68. Eu gosto de ver pelo lado positivo. Ela está querendo chamar o jogo. Só que eu acho que a bola tem que rodar um pouquinho mais. Criar um pouco mais de desequilíbrio na defesa para ela decidir. E não na primeira bola tentar jogar. Falta. É, precisa segurar um pouquinho a ansiedade, né? O Brasil está no jogo. Está jogando bem. Jogou bem até agora. Boa defesa. Pensar um pouquinho melhor agora no ataque. Ver, buscar a melhor opção para essa sexta, né? E não fazer faltas como essa, né? Exatamente. A Pathy também agora com quatro faltas. E bota o lance livre, né, Jade? A Austrália está com dificuldade de pontuar. Tudo o que elas querem é isso aí, ó. E para o lance livre que elas estão com aproveitamento altíssimo. Eles erraram um lance livre em 20 lance livres batidos. É um aproveitamento muito alto. Volta, tem um respiro. 74 a 68. Vamos lá, né? Para essa pausa, para esse tempo solicitado pelo Zé. 95% de aproveitamento na linha de lance livre. É muita coisa, né? O Neto pediu tempo num momento bem importante, inteligente, calmar, sabe? Tirar um pouquinho essa ansiedade de querer fechar o jogo, de querer ganhar o jogo numa bola só, né? Então agora ele vai dar uma calmada. Então, é, dá uma calmada na equipe, montar a equipe para esses dois minutos finais, que é importante a equipe estar no jogo. Tem como se fosse fazer o mão a mão. Faz o mão a mão. Faz o mão a mão. Esse bloqueio aqui, ó. Tá bom? Vê se dá nada a milho dessa bola. Se tem você, joga. Se não, faz esse mão a mão aqui. Tá bom? Eu acho que vai dar essa bola aqui em você. Tá? Se tem a bola aqui, você cai. Tá certo? Ei, ei. Na 11, lembra? A campanha recebeu a bola. É zero. É, ele primeiro, ele fala do ataque, é uma jogada que tem toda uma movimentação para a Damini receber a bola, jogar o mão a mão com a Débora. E depois ela recebe um bloqueio nas costas para receber o passe e jogar. Ou seja, é aquilo que eu estava falando. Vai ser trabalhado, é uma bola. Tem várias opções antes da Damini receber a bola para decidir. E na defesa, é a defesa 11, é uma defesa zona. Quando a Cambridge receber a bola, muda para a individual. As últimas fichas sendo colocadas na mesa. Aquela última cartada. Dois minutos no relógio. Damiris. Espera o deslocamento da Pathy. Ela recebe, acelera para dentro da marcação, arremessa a Pathy Teixeira. A Câmbio pega o rebote. O Brasil encosta nela. Se for da Pathy, é quem? Olha, essa bola que a Damiris recebeu, ela pode jogar um contra um contra a Câmbio, porque a Câmbio está com quatro faltas. É, mas a jogada foi desenhada para ter uma sequência. A Pathy teria que dar o passe na Damiris de volta para ela jogar um contra um depois. E a Pathy tomou a decisão de bater para dentro. Foi um pouco precipitada essa decisão, até porque a jogada tinha sido desenhada para a Damiris receber a bola. Isso é ansiedade. A jogadora tem que executar aquilo que o técnico pediu. Câmbio chegando. Há 29 pontos no jogo. 75, 68. Vai ficando cada vez mais difícil para a nossa seleção. Há 292, a história, a trajetória de conquistas do basquete feminino no Brasil. Eliminado no pré-olímpico, ainda com dois minutos pela frente, oito. Precisando buscar oito pontos. Pelo menos para pensar numa prorrogação, né? O que já seria histórico a essa altura do campeonato. Damiris para a bola de três. Caindo o Damiris, não foi dessa vez. Complicou. A Austrália se manda com o Talbot. Mitchell. Seleção número dois do mundo, comprovando a sua superioridade. Câmbio, em mais uma apresentação impecável da estrela da WNBA. Mitchell, embaixo para a tola, dois pontos e a falta. Na reta final, aparece o jogo australiano. Aparece a qualidade australiana. 78, 68. Vai ficando de fora dos Jogos Olímpicos de Tóquio a seleção brasileira. E a gente lamenta muito, né? Porque fico com a sensação de que a gente jogou um bom jogo hoje. O jogo ainda tem chance, tá, Jader? Mas a gente fez um bom jogo, mas o jogo que era para a gente ter matado contra Porto Rico, a gente deu uma vacilada na hora de matar o jogo e isso custa muito... um custo muito alto para a gente. Débora. Um minutinho e vinte. Lá embaixo, para Damiris. 78, 70. Aquele minuto em que as australianas, claro, né? Vão valorizar a posse da bola, vão deixar o relógio andar. Vale para elas a classificação visando a Olimpíada. Campeg. Foi resolver. Bateu na tabela. Volta. Mitchell. Ainda com dez segundos. O Brasil encosta, o Brasil fecha. Leilani Mitchell rasgando a defesa brasileira. Tem tapa da Ramona. Bola para a Austrália. É uma pena porque pela equipe que o Brasil tem, o Brasil merecia estar nessa Olimpíada. Jogou um jogo muito mal. Foi contra Porto Rico, mas hoje realmente fez uma excelente partida. Acho difícil reverter. 52 segundos não é impossível. Mas pelo jogo que nós estamos jogando, acho que está de parabéns. Infelizmente, se o Brasil realmente ficar fora lá, com mais essa cesta... Três pontos. Fica mais difícil ainda. Mas ficar fora da Olimpíada é muito triste. Pelo basquete que o Brasil, pelo menos, jogou nesse último jogo. Um jogo de alto nível. E fica aqui a nossa tristeza, né? Daníris converte mais dois pontos. O José Neto foi contratado para recolocar o basquete no seu melhor momento, para reconstruir o basquete feminino do Brasil. E é inegável que esse recomeço, ele já está sedimentado, né? Com a conquista do Pan-Americano, que desde 91 não acontecia. O resgate da estima também, né? De um time feminino do Brasil. E a gente vai lembrar sempre daqueles históricos esquadrões do Brasil, da época aqui da nossa rainha Hortência, do vice-campeonato olímpico lá de 96, do bronze em 2000, do título mundial de 94. Mas há um caminho que está sendo traçado. Há um caminho que está sendo desenhado para um futuro aí, quem sabe, promissor, né? E a emoção de Porto Rico, né? Claro. Que a derrota do Brasil coloca... Coloca Porto Rico. Pela primeira vez numa Olimpíada. E a Austrália, né? São seleções comemorando ao mesmo tempo. A gente viu ali a Beck Allen chorando no banco de reservas, comemorando a classificação para a Olimpíada. E na arquibancada, a Salamanca machucou, né? Nessa competição aí, ó. A gente está vendo a imagem agora. A gente está chorando, porque realmente participar de uma Olimpíada, né? É uma conquista incrível para qualquer atleta. Rebote nas mãos de Steph Talbot. Eu acho que não precisava nem fazer mais a falta, porque o jogo, 11 pontos, 20 segundos, é deixar o tempo correr. Mas vale a luta até o final também, né? Acho que é aquela sensação do competidor de, pelo menos, luta. A gente sabe que não faltou dessas meninas, né? Se doaram, se entregaram. Volto a dizer, esse jogo contra a Austrália foi um bom jogo do Brasil, mas a sensação é que a gente deixou escapar contra Porto Rico, né? Aquele jogo era o jogo que valia a classificação. É difícil você falar isso antes do primeiro jogo da competição, mas estava muito claro que era por aí o caminho. Se tivesse feito algo parecido com a atitude, especialmente, do jogo de hoje, o Brasil tinha ganho e, convenhamos, tinha ganho bem na seleção porto-riquenha na estreia e não estaria passando por esse drama agora de uma eliminação. Débora, embaixo, Prada Mires, tenta uma bandeja, toma um topo da Talbot. Vai terminar, falta da Ramona. 85,72, os últimos oito segundos e meio do Brasil no pré-olímpico. se despedindo, com uma tristeza, claro, no rosto das brasileiras, com o sentimento de frustração das meninas, que também estão em quadra e já bastante emocionadas, né? Entendendo e digerindo essa sensação aí de frustração, de derrota, com a eliminação do Brasil, deixando de participar de uma Olimpíada, algo que não havia acontecido ainda na história do basquete brasileiro. Mas fica a demonstração de que esse é o jogo do Brasil, o que o Brasil jogou hoje contra a Austrália, e não o jogo que começou. Cresceu muito durante a competição, está de parabéns, infelizmente estamos fora da Olimpíada, mas fica aqui a nossa torcida, porque o basquete faz um bom trabalho agora para as próximas Olimpíadas. A Austrália vai para Tóquio, um cumprimento ali de...